Esse menino que tá na porta aqui, ó, esperando aqui, tá ele, o garoto dele aqui, ó. É o ganhador aí de um carro, Super Minas Cap, né, ganhador de um carro Sandero aqui no valor de 29.500 reais, que vai ser entregue daqui a pouco pra ele aqui, tá? O pessoal aí chegou lá do Super Minas Cap, né, aqui nós estamos com o apresentador aqui, o cinegrafista, e um dos representantes que é lá de András, que vai fazer a entrega de um cheque de 29.500 reais com o ganhador aqui da cidade de Ipuyuna, e tá aí. E aí, gente, beleza? Um abraço aí pro TV Ipuyuna, aí, ó. Bom dia, bom dia, pessoal, TV Ipuyuna, estamos aqui, ó, ao lado do distribuidor da região, Renato, junto com o cinegrafista, do meu lado aqui também, trazendo todas as emoções de mais uma entrega pra vocês que estão aí, e, ó, gente, pensa no homem pé quente, esse aqui, ó, olha como tá sorridente, por que que você acha que tá sorridente desse jeito? Tá ganhando, é, 25 mil, Renato? Que que 25? É 29. É 29 e meio. 29 e meio, quase 30 mil reais, bem na boa hora. Beleza. Tá feliz? Vai ajudar 2018? Vai fazer certinho. Vai fazer o quê com essa grana? Já pensou? Uma das coisas que você vai fazer? Ficar aqui na casa. Tá precisando reformar a casa? Ficar no novo em casa. Ah, vai dar. Olha que beleza, então é isso que a gente fala, o Super Minas Cap. É realmente a realização de sonho. Nós temos aí um trabalhador, vai poder reformar a casa, vai receber a criança nova que tá ali pra alegrar a família com muito mais conforto, vai receber ela com muito mais conforto. E esse aqui é um dos herdeiros também? Qual que é, Chao? João, Vinícius. João, Vinícius, fiquei sabendo que tem uma bike vinda aí, é verdade? Ê, João! Gente, compre o Super Minas Cap, nós estamos aqui no Django, e vocês podem vir aqui, que o Django é pé quente. Ele já ganhou mil reais, o Django. O Django já ganhou. Jango já ganhou mil reais. Chega pra cá, e agora nós vamos fazer a gravação pra TV Alterosa, vocês podem acompanhar aí. Valeu, gente. Valeu, obrigado aí, um abraço. Até bem, Puyuna. Ganha, que eu prometo que eu vou na sua casa pra nós entregar o prêmio. 3, 2, 1. A cidade é Ipuyuna, mercearia do Django, vendeu mais um certificado premiado, e dessa vez são quase 30 mil reais. Eu disse quase 30 mil reais. Quem tá feliz demais é o Rogério. Meu amigo Rogério, qual que é a sensação de ganhar um carro zero quilômetro valendo quase 30 mil reais? Conta pra gente. Eu não sou satisfeito, eu sou de bom pra ajudar, e eu tô comendo você. Gente, escuta só o que ele acabou de falar. Chega mais pertinho de mim aqui. Você tá falando que você sempre compra pra ajudar. Foi pensando em ajudar o Hospital do Câncer e a Santa Cá de Alpenas, que você comprou o Super Minas Gave. Conta pra gente como é que foi isso. Eu tive até de mil, até a carteira do Acuílio. 100 mil reais foi ganhado, eu tenho um pequenino com essa agenda, né? Eu tô aqui por mês. Então quer dizer que isso já é de costume. Nosso amigo Rogério adquire sempre o certificado pensando em ajudar. E essa semana, o que que aconteceu? Não, claro. Como que foi recebido a notícia, Rogério? Mas aqui, conta pra gente. Ficou sabendo que ganhou o Super Minas Gave como? Como que chegou a notícia pra você, meu amigo? Tinha chegado em casa, vi a televisão, quando veio, ligaram pra mim. Beleza, né? Aí foi só alegria? Sim. A pergunta que não quer falar. Tá tudo certinho, tá faltando só o cheque, né? Tá na mão de quem o cheque? Claro. Então pode pedir pro Jango o cheque agora. Pode pedir? Não, Jango. Traz o Jango e cadê a salva de palma? Amém, Jango. São quase 30 mil reais. Continua a salva de palma aí, gente.